Vamo que vamo família, mais um Médico Zé, ó Joãozinho VT vai segurando daquele jeito Ó, ó, e vem que essa noite meu cupido vai Transportar as loucas aqui pro pai Quem quiser porzar, nós mete o pé, saia Só as transarinas, aí, aí, aí Socadão no chão, dá beijinho na lombada Liga leve 21, proibidão no som Banco caramelo, adoçando a madrugada Toyotão charmoso, pisca, pisca o xenon Não se trata de ostentação, e sim de superação A favela vai comigo, aonde eu vá Quero que se for da oposição, sei quem é de coração Consigo contar nos dedos de fechar Amor, sei que é só demais, mas nós brincamos de amar Põe fogo no balão e as piranha pra sentar Embriagada mete, ela diz que vai chonar Eu dou risada e jogo fumaça pro amor Sei que é só demais, mas nós brincamos de amar Põe fogo no balão e as piranha pra sentar Embriagada mete, ela diz que vai chonar Eu dou risada e jogo fumaça pro amor Eu parei pensando no Z.O. e a pura realidade Lembro do tempo do chinelo prego na correia Uns queriam armamento, outros meia-meia Eu desdenhava disso tudo, pique cara feia Eu só queria mesmo, era geladeira cheia Eu só queria mesmo, era gelar E amor, sei que é só demais, mas nós brincamos de amar Põe fogo no balão e as piranha pra sentar Embriagada mete, ela diz que vai chonar Eu dou risada e jogo fumaça pro amor Eu dou risada e jogo fumaça pro amor Que eu vou cantar, que eu vou brincar Tá ligado que é sem B.O. É o João Zivete, isso é medra pro Z.O. Daqui rima tá ligado, então se liga no meu papo Essa é a conexão, é o bonde de Osasco O Joãozinho tá cantando na rima, então me segura E vou lá, dona deu descarga no meu baseado E me trancou em casa e rasgou a minha roupa Eu doido pra dar risada, mas fiquei calado Eu confesso um pouquinho de medo que essa mina é louca Mas o problema dela é a tal insegurança Chapadinha de ciúme, mas não assume Esbarate nada mete, ela me abraça E dá um cheiro no cangote com a velha e o perfume E dá um cheiro no cangote com a velha e o perfume Olha ela, ó, 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 ó Adentrou a madrugada, viu que não arrumou nada Acabou o argumento, tá calado Faz carinha de safada, agora vou dar risada Garro, jogo na cama só Fé na maluca Que de vez e quando surta, mas eu amo ela Filada, poxa vida E tá bravinha só porque eu passei numa dela Fé na maluca Que de vez e quando surta, mas eu amo ela Filada, poxa vida E tá bravinha só porque eu passei numa dela E tá bravinha só porque E essa daqui pra não perder o costume, ó A Magali foi num giro com a Gal Se jogou na capital Em cima da XR Será já era tempo normal Parecia tá legal Fiquei ritmo natal Fui num giro na favela E me dei mal E me dei mal E me dei mal Alô Zé, ó bebê A moto eu perdi Os cana levou Cadê minha Magali? Vixe se mandou safada A moto eu perdi Os cana levou Cadê minha Magali? Vixe se mandou Cadê minha Magali? Vixe se... Se é particular Vamo bolar um cano É sexta-feira Eu tô em casa E eles me ligando Quer me convocar No time tá jogando Vem que o pai é camisa 10 Dentro de campo Zé, ó vamo estourar Até o fim de ano E a gominha da rainha Nós tá levantando E a nossa conta bancária Tá aumentando Dinheiro, dinheiro Dinheiro, dinheiro Nós tamo em busca do papel Que move o mundo inteiro Dinheiro, dinheiro Dinheiro, dinheiro Deixa a família bem em casa E curtir com os companheiros Dinheiro, dinheiro E é dinheiro, dinheiro Deixa a família bem em casa E curtir com os companheiros É, por essa não esperava No zap me provocava Na hora de me encontrar Corria Hoje te trombei na madrugada Levemente embriagada De balada na sofrência Que ironia Porque tá carente Vem que o papai te entende Por favor não mete Que eu também sou mentiroso Lá na goma tem uma cama esperando a gente Sucessivamente Eu vou te pegar gostoso Tá carente Vem que o Z.O. te entende Por favor não mete Que ele também Mal mentiroso, hein? E lá na goma tem uma cama esperando Porque sucessivamente Nós vai te pegar gostoso Eu vou te pegar gostoso Vou te pegar, hein? Eu vou te pegar E pros parceiros que gostam Eu fiz essa partida nessa música, ó E lá tem seda de maçã Uva também tem amante Tem a skunk holandês O uísque pra acompanhar Quem sabe por uma noite Podemos ser bons amantes Estourando o chandão Que eu deixei no frigobar Porque tá carente Vem que o Z.O. te entende Por favor não mete Que eu também sou mentiroso Lá na goma tem uma cama esperando a gente É o Z.O., o Joãozinho, o VT Mais uma medra e de novo Valeu, Leone do bicho Tamo juntão Poupoupou Tchau